Caro Mirelson, acabo de ver o vídeo que me chegou, eu estou surpreso. Como sabe, eu era um apreciador e fã do seu falecido pai. Muitas vezes o levamos ao nosso Feste de Calulo. Ele foi sempre uma pessoa muito prestável, carinhosa connosco e sobretudo com a minha família. Eu não posso deixar de aceitar esse convite. Obviamente, vamos tratar de ver que tipo de música a desenvolver, que se enquadre dentro da tipologia daquilo que eu canto. Mas, de qualquer forma, o convite a aceito, tão longo que esteja disponível, eu vou lhe comunicar. Olá pessoal, daqui Mirelson King, filho de um dos maiores com a música angolana na grelha. Estou a fazer este vídeo com o intuito de fazer um pedido ao general Gino Carneiro, que aceite o meu convite para participar numa das minhas músicas. Sua excelência, conto com o teu apoio e com a tua participação. Muito obrigado. Pessoal, eu... Obrigado. Pessoal, eu...